Olá, hoje é dia 2 de outubro de 2021, sábado. É raro eu ficar aqui na empresa no sábado, porque geralmente eu vou lá na fazenda Bimini passar a manhã, mas hoje eu tive que alterar um pouco o programa, porque tive que fazer uma mudancinha de Londrina para cá, então eu acordei bem cedinho para desmontar armário, essas coisas todas, botar no caminhão de transporte e só terminamos agora, agora já é meio dia e meio, então eu vou fazer um lanchinho para a gente matar a fome, porque eu estou com uma fome danada, porque acordei bem cedinho hoje e não deu nem para tomar café. Eu já mostrei para vocês aí o bauru que eu faço, mas hoje eu vou dar uma sofisticada e está friozinho e dá vontade de comer coisa mais consistente, então eu vou botar um pouco de ovo na jogada aí, acho que vai ficar legal, nunca fiz, mas deve ficar bom, tá? Então eu vou acrescentar mais dois ovos aqui, eu vou bater, fazer um melete, né? Deixa eu bater aqui para a gente não perder tempo, tá? Aí, vou fritar esse ovo, aí vou colocar os mesmos ingredientes que eu costumo colocar, que é a mortadela e a mussarela. É coisa simples, mas eu adoro, né? Talvez é porque tem um saborzinho de infância, esse bauru, e no tempo de estudante eu fazia muito desse bauru aí, olha aí, já está, ah, tem que colocar, vou colocar aqui um pouquinho de sal, e pimenta do reino, tá? Pouquinha coisa. Bom, vamos para o fogão ali. Ah, eu, para adiantar, eu peguei o tomate e dei uma, botei um azeite, cortei o tomate sem a pele, três fatias de cebola, fritei nosso azeite e a cebola, depois eu coloquei o tomate, tirei o miolo do tomate, para não ficar muito aguado, para ganhar tempo, tá bom? Isso aqui eu vou colocar também no sanduichinho e a mortadela daqui, ó, mortadela, defumado e mussarela, vai ficar bom, hein? Vamos lá, vou botar um pouco de azeite, deixa eu botar bem aqui, deixa eu esquecer, para quentar bem, para não grudar o melete aqui, tá? Aqui eu já vou colocar, ó, um pão francês, tá? Aqui eu já vou colocar, ó, um pão francês, tá? já vou colocar a mortadela eu vou colocar só duas mortadelas que acho que vai ficar muito queijo tá bom vou colocar aqui o tomate baixar um pouco o fogo tá tostando já vou desligar o fogo vou botar num prato olha aí olha aí deve tá bom hein bom antes de experimentar vou tomar um suquinho tô com uma sede delícia deixa eu pegar um guardanapo aqui olha uma delícia gente tudo coisa que eu gosto então olha é eu não sei mas pra mim não precisa mais do que isso viu é delícia combinou bem com o omelete aqui mas então é isso gente até a próxima até a próxima e aí Obrigado.